Salve salve galera, Ulysses Gamer na área trazendo pra vocês mais um vídeo de Injustice 2. O vídeo de hoje é bem curto, é só mesmo pra avisar pra vocês que está disponível 3 multiversos do filme da Liga da Justiça. Se você não teve a oportunidade de realizar esses multiversos quando lançou o filme, novamente está ativo 3 multiversos do Batman, do Aquaman e do Flash. Se você perdeu então a oportunidade de fazer da última vez que esses multiversos estavam ativos, corre lá, ainda tem mais de 160 horas pra serem realizados esses multiversos. E o único pré-requisito é nível 1 com os 3 personagens, então tá de boa pra você que está iniciando agora o jogo e quer conseguir sua armadura igual ao do filme da Liga da Justiça. Só lembrando que além de melhorar o visual do personagem, essas armaduras do filme da Liga da Justiça trazem melhorias pros personagens. Como por exemplo, a armadura do Aquaman permite uma redução no dano recebido quando ele está com o escudo d'água ativo. Ele reduz o dano em 10%. Também ele pode fazer uma transição de arena com o escudo d'água com gasto de medidor, além de aumentar o dano das criaturas marinhas em 25%. A armadura do Flash permite que ele ganhe 100 pontos de habilidade. Também permite que ele faça uma transição de arena com o ataque túnel quântico com gasto de medidor. E tem uma chance de 2% de ataques críticos nos golpes especiais, causando 100% de dano adicional. E por último, a armadura do Batman permite que ele ganhe 100 pontos de força adicional. Ele pode ativar uma transição de arena com a estocada de arpel. E também aumenta o alcance do poder exclusivo do enxame de morcegos. Então galera, esse vídeo foi curtinho mesmo. Foi só pra dar esse aviso pra vocês. Se curtiu o vídeo, deixe um like. E se não é um inscrito do canal, inscreva-se pra outras novidades do jogo aqui no canal Ulisses Gamer Oficial. Eu vou ficando por aqui. Agradeço a todos e até um próximo vídeo. Agradeço a todos e até um vídeo.